O Adilson Pimenta é o fundador da Vilione. A Vilione tem desenvolvido as suas linhas de calçados masculinos com muita qualidade e muito bom gosto. E é isso que ela se diferencia no mercado de calçados masculinos. Tudo bom, Adilson? Tudo bem, perfeito. É sempre muito bom estar aqui junto com você, conversando e explicando um pouquinho sobre os nossos calçados. Para mim, sempre um prazer. Quais são as tendências que você trouxe para a coleção primavera-verão? Então, hoje na Europa a gente tem muito ainda em evidência, agora cada vez mais forte, os sapatos casuais com solas bem leves. No caso aqui, a gente tem esse trabalho aqui com solas de PU bi-densidade, onde aqui é uma tecnologia que você tem a maciez do produto e embaixo um material super resistente que em contato com o solo, ele não desgasta, não te traz problema de abrasão, que a gente chama, né? Que é o desgaste mesmo do solado, né? Esse modelo nunca sai de moda, né? Não, esse é o clássico inglês. É um clássico inglês pelos brogues, pelo tipo de recorte e hoje você fica moderno, você fica casual, dependendo da roupa que você vestir e pode percorrer o mundo que você está dentro da moda com esse clássico. É um típico inglês mesmo. Adilson, quando você combina um pouco do solado mais confortável, como esse aqui, com uma espécie de um trelasse 3C, fica diferente também, né? Além dele ficar diferente, ele fica jovem. E isso é o que a gente estava dizendo há pouco. Um calçado como esse, você pode usar tranquilamente com um blazer e ir para qualquer lugar do mundo que você hoje vai estar bem vestido. E essa linha também é uma linha dockside, mas com um pouco mais de conforto, vamos dizer assim. Olha só, olha o peso desse calçado. Muito leve. Muito leve. Concorda? Então, o que ele tem de diferente? Ele tem de diferente que toda a sola dele é construída à mão. Para você conseguir esse objetivo de ter as cores e deixar ele moderno, ele tem que ser feito à mão. Então, ele não é uma sola injetada. Isso faz dele, obviamente, um produto totalmente clássico, elegante, jovem, atual e verão. O site é www.villione.com.br. Entre lá, veja todas as novidades, os lançamentos, as tendências. Você pode comprar pelo site ou nas melhores lojas do nosso país. Obrigado, Adilson. Obrigado, novamente. Sempre um prazer muito grande falar contigo, tá bom? Te agradeço pela visita e pela oportunidade, novamente, de estar mostrando um pouquinho da marca Villione. Transcrição e Legendas Pedro Negri